Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã e minha irmã, com muita alegria, estamos novamente com Santa Tereza. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo. E estamos chegando no final da segunda morada. Se eu não me engano, volta um ou dois vídeos. E vamos continuar o mesmo pensamento de Tereza. E vamos ler a segunda morada. Sete. Embora eu já tenha tido isto outras vezes, vou repeti-lo aqui porque é de grande importância que a alma não se lembre de que há prazeres nisto. Que principia. Pois essa seria uma maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico. Então, Tereza, aqui na segunda morada, ela quer nos falar sobre algo importante. E ela quer dar alguns conselhos para quem está nesse estágio. Na primeira, na segunda e na terceira morada. E para nós entendermos este conselho, que vai servir como alicerce da construção espiritual. Temos que entender isso. E se sabe muito bem que o alicerce, ele é a parte que sustenta toda a casa. E ele tem que estar bem alicerçado. Caso ele não esteja bem alicerçado, a casa vai cair, desmoronar. A vida espiritual também é a mesma coisa. Temos que ter os alicerces para que ela possa permanecer firme. O próprio Cristo nos diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha vai permanecer inabalável. Vai vir a tempestade de cima para baixo, vai vir a enchente de baixo para cima, vai vir os ventos contrários do lado da casa e não irão derrubar porque o alicerce é firme. Então, temos que firmar o alicerce. E como descobrir, Frei, qual é o alicerce que Teresa está falando aqui? Como construímos esse magnífico castelo? Como atentramos na morada? Então, em primeiro lugar, as virtudes teologais, que é o meio por excelência para o caminho da santidade. E agora vamos retomar a Teresa e o que ela que diz aqui para mim e para você. Agora, rapidamente, vamos ter que voltar para o caminho de perfeição, capítulo 20, livro da vida, capítulo 12. Escutemos, porque aqui, para você entender o contexto que o Frei está falando, ela fala dos quatro graus de oração no livro da vida, capítulo 10. O primeiro grau de oração é comparado a buscar água no poço e buscar com balde. Então, quem está na primeira, na segunda e na terceira morada equivale ao primeiro grau de oração, que é necessário um esforço, uma assésia, uma luta para trilhar o caminho de oração. E ela fala rapidamente para a gente entender. Sinto assim e segui o meu conselho, e não fiqueis no caminho, mas belejai, é lutar, belejai como fortes até morrer na batalha, pois não viestes aqui senão para lutar, belejar, trabalhar, seguindo sempre com determinação, de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do teu caminho. Se o Senhor vos levar com alguma sede nesta vida, naquela que é para sempre, Ele vos estará de beber com toda a abundância e sem o perigo de que vos falte. Então, Tereza fala aqui dessa água, que é sinal da graça de Deus. A água simboliza o Espírito Santo, simboliza aquela devoção afetiva na vida de oração em que é bom estar com Deus. Eu choro, eu derramo lágrimas, eu me emociono, o meu coração parte forte, isso tudo faz parte da graça de Deus, porque somos homens, não anjos. Temos corpo, alma e espírito, mas nós não podemos fundamentar nossa vida nisso, em sentimento, em gozo, espiritual. E agora, no capítulo 11 do Livro da Vida, diz Tereza, aqui ela está dando um alicerce, tá bom? Então, faça-se em mim de todas as maneiras a vossa vontade e não permitais que uma coisa é tão faliosa quando o vosso amor seja dado a quem só vos serve em busca de consolação. Então, o primeiro conselho é não buscar as consolações, não buscar a Deus pela graça que a gente vai receber, não é essa a forma errada de começar o edifício espiritual. Deve-se acentuar, e eu digo por experiência, que a alma que nessa trilha da oração mental começa a caminhar com determinação e consegue de si mesma não vá ser muito caso, nem consolar-se ou desconsolar-se muito por faltarem ou não esses custos e essa ternura, ou por olhos, ou por luz dar ao Senhor. Já venceu por a parte do caminho, e que não tenha medo de recuar, por mais que tropeça, já que começou o edifício com firme alicerce. Então, começar esse edifício com firme alicerce, que é o caminho da oração, é buscar a Deus por Deus, e não por outro caminho. Sim, pois o amor de Deus não está entre lágrimas, nem em ter esses gostos e essa ternura, que em geral desejamos e com os quais nos consolamos, mas em servir a Deus com justiça, força, ânimo e humildade. Então, esse é o conselho que Tereza dá. Se você quiser aprofundar esse tema, procure ler São João da Cruz, tá bom? As obras de São João da Cruz, que ele vai falar sobre as três noites, do sentido, da fé e do espírito. Tereza, no capítulo 13, ela vai dar alguns conselhos, diante de algumas tentações para os precipiantes. Creio ser necessário falar de algumas tentações que experimentei e que ocorrem no princípio, na primeira, segunda e terceira morada, bem como alertar para as coisas que me parecem importantes. Então, no princípio, deve ter, primeira coisa, alegria e liberdade, não acreditando, ao contrário, no que dizem algumas pessoas, que um pouco de descuido destrói a devoção. Então, nossa vida espiritual deve ser pautada pela alegria. A alegria do Senhor é nossa força, já diz a palavra de Deus. Então, isso tem que caracterizar a nossa vida. Servir a Deus com alegria, com entusiasmo, e, ao mesmo tempo, ter uma certa liberdade. Muita gente, no começo da caminhada, se torna mais uma geladeira, uma pessoa fria, que tudo é um puritanismo puro, tudo é pecado, perde aquela alegria, perde aquela espontaneidade. Deus não quer isso. A alegria faz parte dos filhos de Deus. Segundo conselho, confiança. Devemos ter grande confiança, porque convém muito não reduzir os nossos desejos. Confiando em Deus, que, se nos esforçarmos, poderemos chegar, pouco a pouco, embora não logo, ao ponto alcançado por tantos santos, com o seu favor. Se estes nunca se determinassem a desejá-lo e a passar gratativamente a prática, não teriam atingido tão alto o estado. Então, a confiança, esse desejo, é importante para a Tereza, porque os santos alcançaram as grandes virtudes heróicas, porque desejaram, então, ter grandes desejos, ter o coração de águia, como diz Santa Tereza, Terezinha. É bom isso para a gente compreender. Porque quem caminha no medo, quem caminha na timidez, não dá para caminhar. Olha o que Tereza fala, olha que forte. Sua majestade deseja almas corajosas e amiga delas. Deus é amiga de almas corajosas e deseja. Triste que sejam humildes e sempre te confia em si mesmo. Então, tem que ter confiança, tem que ter coragem, mas tem que ter a verdadeira humildade, que é a desconfiança de si. Nunca vi quem assim ache perter-se no caminho, nenhuma alma covarde que sob pretexto de humildade percorresse em muitos anos o que as outras percorrem pouco caminho. Então, quem tem confiança, grandes desejos, chega primeiro na meta. Porque são almas corajosas. Mas quem é covarde, quem é medroso, está sempre patinando. Temora-se muito a chegar no caminho da santidade. Essa virtude é fundamental na nossa vida. O quarto conselho de Tereza, a humildade. O Freire já falou o conceito, o autoconhecimento em Santa Tereza. Então, lá está falando sobre a humildade. A verdadeira humildade é saber o que somos diante de Deus e quem somos nós e também reconhecer os dons que Deus nos concedeu e aquilo que é negativo, que está dentro de nós e as nossas tendências. Já está no vídeo da primeira morada. Eu falei, não vai retomar aqui. Quinto conselho. Buscar o desapego, um certo desprezo de nós mesmos. Temos de pensar que com o favor de Deus podemos esforçar-nos para atingir um grande desapego, um desprezo pelo mundo e pelas honras, desapegando-nos dos bens e terrenos. Então, desapego é uma virtude fundamental. Tereza fala isso no caminho de perfeição. Sexto conselho de Santa Tereza em relação ao corpo. Acho que não está para reconciliar corpo e alma. Ter vida de oração e vida fácil são dois contrários. Tereza já nos fala sobre isso. Então, a luta para rezar é grande. Diante da dificuldade, está a oração. Como está no catecismo, está a igreja católica. Sétimo conselho para a Tereza, que nos ajuda. Também podemos imitar os santos procurando a solidão e o silêncio. Então, a solidão e o silêncio é algo que nós temos que buscar na nossa vida. Neste mundo parolento, neste mundo de redes sociais, é bom estar só. É bom silenciar o coração. É bom buscar um dia de retiro por mês. É bom fazer uma reflexão sobre a vida. É bom fazer exame de consciência durante todos os dias para nos recolhermos. Oitavo conselho de Tereza. O corpo. Ela já fala do corpo. O Freire já fala do corpo. Sinto tão doente enquanto não me resolvi de expressar o corpo e a vida. Sempre estive amarrada, sem nenhuma utilidade. Então, nós não podemos satisfazer somente o nosso corpo. Nosso corpo quer descansar, quer comer, quer dormir. E buscar o caminho de oração é um caminho de virtude, de luta, trabalho, disciplina. É preciso ter disciplina para isso. Nona tentação e conselho de Tereza. Outra tentação muito comum dos que começam a saborear o sossego, a ver o quanto ganham com ele, é o desejo de que todos sejam espirituais. Então, aqui, o principiante não tem a virtude da descrição. Ele quer que todos sejam espirituais, mas isso não é uma verdadeira humildade. É um zelo marcado pelo amor próprio, pelo orgulho, porque ele se acha espiritual, ele quer que todos sejam espirituais. É um erro para a Tereza. E quem mora em comunidade, uma pessoa assim, só vai trazer o mal para a comunidade, porque se acha santo, santa, e começa a desprezar os outros. Décimo conselho de Tereza, número 10, no Livro da Vida, capítulo 13. Outra tentação é ter pena dos pecados e faltas dos outros. Então, como a aparência de bem a pessoa, ela começa a ter pena dos pecados alheios. Ela começa a julgar, ela começa a condenar, ela começa a ver só os defeitos das pessoas. Isso é um sinal de imaturidade, é um sinal que a pessoa ainda não é espiritual. Jesus falou, tira primeiro a trave do teu olho para olhar o cisco do teu irmão. Então, nós temos essa tendência. O demônio coloca uma... O demônio amostra... O demônio coloca aquela... aquela lupa nos nossos olhos para vermos os defeitos dos outros. Temos que ter cuidado. Isso é muito importante. E como nós vamos corrigir isso? Procuremos sempre olhar as virtudes e coisas boas que virmos nos outros. E cobramos os defeitos com os nossos grandes pecados. Então, o remédio, o conselho que interessa dar para os precipiantes é ver as virtudes, as coisas boas que as pessoas têm. Não é só o que não presta. Não é só pecado. Não é só defeito. Não. Vamos olhar a qualidade, as virtudes, as obras boas que as pessoas têm. e cumprir e encobrir os defeitos dela com os nossos pecados. Olhando para a nossa trave, olhando para o nosso pecado, nós vamos perceber que... quem somos nós para julgar o nosso próximo. É importante. Tereza também dá um conselho muito importante no número 12, sobre diretores espirituais. é importante ter diretor espiritual. Para Tereza, o diretor espiritual tem que ter três características. Ter ciência, conhecer o magistério, a doutrina da igreja. Ter experiência. Experiência é a vida de oração, é a vida de santidade. E ser santo, trilhar o caminho da santidade. As três qualidades para ser um bom diretor espiritual. Por último, e esse é um ponto importante e muito especial, que talvez merecia um vídeo, contemplar a sagratíssima humanidade de Cristo. Olha o que ela diz aqui no capítulo número 13. Sobre a sagrada humanidade. E esse é o modo de oração conveniente para todos. Todos. Primeira a sétima morada. Um caminho excelente, muito seguro, até que o Senhor nos leve às outras coisas sobrenaturais. é enamorar-se com a sagrada humanidade de Jesus, que Teresa pede. Todos esses modos são admiráveis. Todos os modos de oração, gente. Meditativo, contemplativa, tudo, qualquer tipo de prática. É importante. Diz de que não se deixam a paixão e a vida de Cristo, que é de onde nos veio e nos vem tudo bem. Então, meditar a vida de Cristo. A importância do rosário, né? Meditar os mistérios da fé. Porque eu meditando a humanidade de Cristo, eu vou trazer para a minha vida um verdadeiro equilíbrio emocional, espiritual e psicológico. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, esse é o conselho que Teresa nos dá. E aqui eu termino, voltando para o castelo interior. todo o empenho de quem começa a ter oração e não vos esqueçais disto. Pois tem grande importância. Deve-se trabalhar, determinar-se e dispor-se com toda a diligência possível a moldar a sua vontade a de Deus. Então, esse penho na vida de oração, para quem começa, né? Para quem começa é se esforçar e trabalhar para que a nossa vontade se une à vontade de Deus. e esses conselhos espirituais que o Frei acabou de falar servem para a primeira, para a segunda e para a terceira morada. Alguns servem para todas as moradas. Então, que Santa Teresa nos ajude, cada um de nós. Tá bom? E ela termina assim, essa reflexão de hoje. Apegai-vos à cruz que o vosso Esposo tomou sobre si e entendei que ela deve ser a nossa tarefa. Então, a cruz. Como diz São Paulo, eu prego a Cristo crucificado. Contemplar o Cristo, que vai dar força para nós fundar o alicerce nas virtudes que o Frei falou, nos conselhos de Teresa, para que nós possamos crescer na vida espiritual. Porque sem humildade não há fundamento na oração. Sem humildade não há fundamento na vida espiritual. e esses conselhos de Teresa é tudo pautado pela humildade, pelas virtudes e pelo amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.